No Rio de Janeiro, 100 mil pessoas, 100 mil alvinegros lotam o Maracanã sonhando com um gol. O suficiente para o Botafogo ser campeão. O time pressiona no primeiro tempo, mas esbarra na forte marcação do Juventude, que precisa apenas de um empate. O tempo vai passando e os 2.500 torcedores gaúchos começam a se animar. No segundo tempo, o Botafogo ataca com Bebeto, Rodrigo e nada do gol. O goleiro Emerson do Juventude é o herói do jogo. Ele garante o 0x0 e o título da Copa do Brasil para o time dele. Festa do interior no Maracanã. Um dia histórico para quem viajou 27 horas de ônibus de Caxias do Sul até o Rio. Essa é a quinta vez que o título da Copa do Brasil vai para o Rio Grande do Sul. Uma conquista especial para a colônia italiana que vive na Serra Gaúcha.